Beleza, mora minha boca, ama, não me louca Olha pra mim, hoje é a alegria que estou Pois com você meu amor, tudo faz sentido Deixa eu morar, a função te avançar E o amor vai chegar, bem devagarinho Deixa eu morrer, deixa eu morrer por você Pois é, se tudo vai aparecer Te dizer que te amo, amor, amor Deixa eu morrer, deixa eu morrer por você Pois é, se tudo vai aparecer Te dizer que te amo, amor, amor Beleza, mora minha boca, ama, não me pode louca Beleza, mora minha boca, ama, não me pode louca Deixa, mora na minha boca Se pode voltar Deixa, mora na minha boca Se pode voltar Deixa, mora na minha boca Se pode voltar